Fala meus amores, como é que vocês estão? Maravilhosos e maravilhosas, pessoal, eu quero só rapidamente aqui falar pra vocês, eu dei uma sumida aqui do canal, uma semaninha, mas eu já tô de volta, é porque eu fiz uma cirurgia e estou em recuperação, certo Renanzinho? Mas nós estamos de volta agora com tudo. Jamais! E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar o que? Se você investir 200 reais em fundos imobiliários base 10, quanto renderia? Turma, nós sabemos que na Bolsa de Valores você pode hoje investir com 10 reais, tem fundos aí, quando a gente fala fundos base 10, são fundos que justamente estão aí na casa dos 10 reais. Então, você que tá aí, que quer começar a investir, que tem uma grana parada no teu banco, não vai fazer igual a maioria dos brasileiros colocar na poupança, turma. Não faça isso, a poupança não rende nada. A poupança perde pra inflação. Então, você que já tá de olho, inclusive nesse momento que a Bolsa de Valores diz, ah, não vou investir, tá barata, tá gente? Tem fundo imobiliário que tá barato e que tende a subir. É nessa hora que os grandes estão de olho. Então, se você tem 200 reais agora no teu banco, fica até o final aqui do vídeo que você vai poder começar sim a investir em fundos imobiliários e eu vou te mostrar como fazer em poucos meses, você vai começar a comprar esses fundos base 10 sem precisar tirar um real do teu bolso. Vamos lá, turma. Olha só, vamos colocar aqui uma notícia que nós trouxemos. Olha aí, a maioria dos brasileiros gasta mais do que ganha, diz estudo da Neon. Poxa vida, volta pra cá. E é verdade. Eu tenho certeza que você aí que tá aí, muitas vezes já gastou dinheiro com coisas que você se arrependeu. E tem pessoas, Carol, e não tem problema nenhum, tá, meu amor? Comprei uma moto, parcelei, me arrependi, comprei um carro. Turma, tá tudo certo, agora vamos mexer nisso aí, vamos mudar. Certo, turma? Então, vamos falar mais uma notícia aí na tela da CNN, olha lá. Maioria dos brasileiros não consegue guardar dinheiro. Volta pra cá. Não sou eu que tô falando, tá aqui na CNN. Então, vamos fazer essa construção da nossa reserva de emergência, né, pessoal? E os fundos imobiliários são muito bons. Por quê? Carol, mas por que eu deveria investir em fundo imobiliário? Veja, quem quer uma renda passiva, turma, a longo prazo? Quer ganhar aí dividendos, quer ganhar, né, mensalmente uma grana no bolso? Tá olhando pros fundos imobiliários. Por quê? Porque eles pagam aluguéis isentos de imposto de renda todos os meses na sua conta. Então, é um investimento, muitos brasileiros estão, inclusive, crescente, muito grande, mas, pessoal, presta atenção, é uma renda variável. Então, poxa, tô começando, não tem problema, vai devagar, vai conhecendo, e a gente sabe que é uma renda variável, tá alincado aí a bolsa de valores. Turma, tem fundo imobiliário que você pode somar aí, pode fazer até uma carteira custando menos que uma Coca-Cola de 2 litros, Renan? Poxa. Menos de 10 reais. Menos de 10 reais. Aí não tem desculpa. Não tem desculpa. Se você não investir, é porque quer ficar pobre. Você fica comprando um monte de cervejinha e, pô, vamos investir, né, turma? Não, não vou para uma cervejinha, eu trabalho. É. É agradado. E vira mó festa, né? E não quer investir. Você tem que ter um vizinho, a quadrilha, o churrasco. E esquece de investir. Já jogou fora não sei quantos reais. Já pode ter investido em uma cacetada de frio. Então. Tá aí. Então, né, pessoal? Eu trouxe aqui cotas de fundos imobiliários com os valores menores aí que 10 reais. Então, eu trouxe dois fundos. Vamos colocar aí no investidor 10? Olha o primeiro. É o CPTS 11. A gente vê aqui a cotação. Hoje, 8 reais e 25 centavos. Esse fundo não sobe. Fica ali na casa dos 10 reais. A gente vê um dividendo de pago ali nos últimos 12 meses. 11,58%. Ou seja, pagou bom dividendo nos últimos 12 meses. O PVP ainda abaixo de 1. Hoje, 0,93, mas está abaixo de 1, mostrando desconto perante o valor patrimonial. A liquidez diária é excelente, tá? É um fundo negociável na Bolsa. Tem gente para comprar. Tem gente para vender. Isso é importante. 9,21 milhões e está variando para cima. 12,82%. A gente vê aqui quem faz a gestão é a Capitânia. É um fundo do tipo papel. A maioria dos ativos atrelados à inflação. A gente vê aqui tem 383.746 cotistas. E tem uma taxa de administração de 1,05%. Pagou o último rendimento de 0,08 centavos. Olha lá o valor patrimonial também. 2,85 bilhões. A gente vê os dividendos, que muito me importam e vou para você também. Veja lá. Paga, né? Tem momentos ali de queda. Quando a gente vai explicar isso, mas olha lá. Ele paga, está pagando mensalmente. Olha lá. A gente vê aqui no site, está vendo? Olha as datas aqui de pagamento. São mensais. Tá bom? Então olha lá. 15 de junho, 20 de maio, 17 de abril. Volta para cá. Antes de falar o próximo fundo, Renan, que aqui também é um fundo muito comentado, eu vou te mostrar quanto você teria se você tivesse investido 200 reais nesses fundos, tá gente? E quanto mais tempo você investe, melhor é. E lembra, reinveste os seus dividendos. Carol, caiu meus dividendos aqui. Caiu o meu aluguel aqui na conta corrente. O que eu faço? Reinveste. Pode ser nesse fundo? Você vai decidir. Pode ser em outro? Pode. Mas turma, reinveste. Tá legal? Então, a gente trouxe aqui o CPTS11. Carol, mas por que ele tem momentos ali que ele cai um pouco o pagamento, né? Porque depende muito da taxa selic e da inflação. Se a taxa selic, veja bem, a maioria dos ativos é atrelada à inflação. Se a inflação tende a cair, ele dá uma caída. Agora, Carol, não vale mais a pena. Vale. Por quê? A inflação não vai cair absurdamente. A taxa de juros para aqueles fundos que têm ativos atrelados à CDI, o CDI também não vai cair, não vai despencar repentinamente. Então, sim, na minha visão, sim, é um bom fundo. Não é recomendação de compra, tá certo? Estude, mas os fundos vão continuar. Tem fundo de papel bom e barato por aí ainda, tá, turma? Agora, vamos falar um próximo fundo imobiliário? Fica até o final que nós temos também um presente muito interessante. Ainda mais para quem quer se aposentar, fica até o final. Se aposentar bem, com grana no bolso, fica até o final. O próximo fundo, pessoal, é o VGHF11. É um fundo muito comentado também. Vamos falar dele um pouquinho aqui no Investidor 10? Olha lá. A cotação hoje é R$8,83 hoje, né? Fica ali variando na base 10 também. Pagou dividendo em dívida ali de 14,03%, um dividendo alto. O PVP está abaixo de 1 hoje em R$0,95, está descontado. Liquidez diária R$5,50 milhões e variando para cima R$9,53%. A gente vê aqui. É a Valora Head Fund que faz aqui a gestão. A gente vê a taxa de administração R$0,90% ao ano. Olha lá, né? O último rendimento pagou R$0,09. Tem um patrimônio aí de R$1,53 bilhão. Também é um fundo do tipo papel, está certo? A gente vê aqui os dividendos na barra azul. Paga, né? Tem momentos de mais alta, mas continua pagando aqui os cotistas, remunerando quem é cotista desse fundo. Turma, volta para cá. Com menos de R$10,00, Renan, dá para você ter, investir. E no futuro você vai investindo, investindo e ter renda passiva. Em fundos bons. Em fundos bons. Tá bom, turma? Se fosse fundo ruim, eu entenderia não investir. Mas um fundo bom abaixo de R$10,00... Tem fundo bom. Se você começar a montar sua apresentadoria, agora... Exatamente. Vai pensar. Viu, criatura? Vai estudar e investir. Porque é ruim. Ficar sem grana no bolso é ruim, ainda mais na velhice. Aí você reza para a gente tentar. Então, ixi, mas aí... Ninguém aqui herderam, hein? Então, vamos abrir aqui uma planilha de investimentos em fundos de base R$10,00. E olha lá, pessoal. Aqui eu vou colocar o VGHF11. A gente está aqui na tela. E aqui do lado eu vou colocar o valor da cota desse fundo, tá certo? Olha lá, esse valor eu gosto muito de acompanhar pelo site do Investidor R$10,00. Para mim, um belíssimo site. E aí você também vai encontrar o pagamento do último dividendo de cada fundo, né? Esse valor, ele significa que para cada cota, olha lá, você receberia esse valor. Por exemplo, aqui no VGHF11, a gente vê o último pagamento. Ele rendeu 0,09 centavos, como eu falei. E aí, olha lá, pessoal. E se... Vamos combinar aí que você investiu apenas uns R$8,33, certo? Você querer que te trouxesse R$4,00 em rendimento é querer quase que 50%, tá, gente? Que é quase real aí em qualquer lugar do mundo. Então, vamos aos cálculos aí no caso do CPTS-11, por exemplo. Vamos falar dele aqui, ó. O valor da cota, 8,25. E rendeu no último pagamento, 0,08. Certo, Renan? Certo. E aí você tem R$200,00 no banco. Então, vamos considerar que você comprou 24 cotas do CPTS-11 e 24 do VGHF11. Aí a gente vê aqui, olha lá, se todo mês, durante 5 meses, você comprar 24 cotas, a gente vê aqui, você teria 120 cotas de cada um dos fundos. E é aqui que a mágica do investimento infinito acontece. Vamos voltar para a planilha? Olha lá. Se você tiver 120 cotas do VGHF, isso te dá um rendimento de 9,60, tá, gente? Que é suficiente para comprar uma nova cota aí do fundo imobiliário, sem precisar tirar do seu bolso. CPTS-11, com 120 cotas, ele te dá um rendimento de R$10,80. E aí você poderia comprar todos os meses uma cota a mais, sem precisar tirar do seu bolso. A gente coloca os cálculos aqui para você. E claro, né, que aí com o tempo você pode começar, volta para cá, começar a investir em outros fundos, né? Você tem R$200 no banco, tem gente que vai começar com R$10,00, depois com R$50,00, depois com R$200,00, mas apenas comece como a gente sempre fala. Tá legal, turma? Então a gente fez os cálculos, certo, Renan? A gente trouxe aqui quanto renderia com R$200,00 no seu bolso, em fundos de base R$10,00. A gente tem aqui a assessoria do Investidor R$10,00, que é um belíssimo site para trazer as contas. Também a gente colocou as contas para você aí na tela. Eu falei que eu ia deixar um presente no final do vídeo. E sim, criatura, eu trouxe. Vou deixar para você de presente uma planilha da liberdade financeira. A planilha da aposentadoria boa. Quanto será que você precisa economizar a partir de hoje, hoje, agora, para você daqui 10 anos, 15 anos, ter R$5.000,00 no seu bolso, R$10.000,00 no seu bolso de aposentadoria? Carol, eu quero saber quanto que eu preciso me guardar hoje, né? Investir hoje, colocar ali com 15, 20 anos, quanto que vai ter no meu bolso limpo? Quer fazer esse cálculo? É um cálculo da sua aposentadoria. de uma forma simples, prática, essa planilha é muito fácil de mexer. Turma, aí é gratuita, é na faixa, de graça, viu, criatura? Está aqui na descrição do vídeo, tem um link. Você clica e já baixa essa planilha aí da liberdade financeira da sua independência. Certo, Renanzinho? Por hoje é só? Base 10, ó. R$200,00, pô. Turminha, está na hora de começar a investir. Certo, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe, o futuro agradece um grande beijo de luz pra você.